Olá, eu sou Kel. E eu sou a Aura. Vamos fazer uma estreia aqui no canal, né? Analisando mulher de preso no Tik Tok. No canal da Doarda. Seja bem-vinda, Doarda. Já quer dizer que eu não tenho preconceito nenhum. Acho até muito bonito que as mulheres apoiem os homens que estão passando por essa situação. E quer dizer que qualquer um pode passar por isso. Pode, vai. Então a situação em si não é engraçada. Vamos ver o que vai acontecer. O que a Doarda preparou pra nós aí. Olá, amigos e osso. É, hello para os gringos que estão me assistindo. Hoje a gente vai ver uma comunidade que temos no Tik Toks. Que são mulheres de presos. Então elas se arrumam pra visitar o marido preso. E mostram. Eu tava vendo esses dias. Porque eles estão presos, mas eles estão presos. E é isso, gente. Vocês vão ver como essas mulheres fazem muito pelos seus maridos. E ele não paga nem a pizza pra mim, véi. Eu sou muito fodida. É muito amor envolvido. A gente vai dar uma analisada nesses vídeos. Eu ainda não assisti, porque eu pedi pra meu irmão se separar pra mim. E ele fez, né, gente. Homem manda. Mulher fala, homem manda. É assim mesmo que eu tô... Pra revolucionar as feministas. Ó, antes de começar, eu tenho um canal de lives. Eu faço lives na Twitch. Quem quiser ver, veja. Mas também. Quem quiser se inscrever nesse canal, se inscreva também. Se não quiser, faz do mesmo jeito. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se inscreverem. É do or don't lives. Você pode se inscrever. Já falei que você pode se inscrever? É que você ainda não se inscreveu. Que ideia, véi. Que coisa difícil, né, véi? Meio íntima. Se eu não gosto de mim, é isso. Tudo bem. Vamos assistir logo essa... Que eu já tô enrolando demais. Tá, vamos pro... O the first vídeo. O primeiro vídeo. Olha, ela faz. Me linda. Não entendi. Expliquei, Dó. Teu irmão não fez um bom trabalho. É muito bom o conteúdo, Juliana 16. Eu não posso criticar ninguém aqui, porque eu não quero apanhar depois. Mas, ó, Juliana, eu não sei se vai aparecer a música, mas é ela falando assim, ó. Ai, não compactou com essas ideias. Ela vai ficar careca e é um 5-7 de xoxó. Próximo vídeo. Vantagens de ser casada com um preso. Vantagens? Eu preciso namorar. Se for preso, vai ser melhor aí. Vamos ver qual que são as vantagens. Vantagens de ser casada com um preso. Qual é? Você sabe onde tá. Não te trai. Quem disse que não te trai? E se ele gostar de outra coisa na cadeia? É romântico. Poxa, mas é... É romântico? É lente ser romântico? Ser preso? Não faz sentido. Depois que vai. Ai, gente, também... É que é a carente, né? Tá sentindo um TikTok. Ai, gente, vamos acordar também? Não tô ouvindo o livro aqui. Não tô vendo o filósofo Karl Marx. Tô cansada de mim hoje. Tenho medo de ser abandonado. Que ela botou. Eu tenho medo de ser abandonada e eu não tô presa. Diz que tá, gatão, só pra você. Faz tatuagem com seu nome e planeja um futuro diferente. Justo, justo. Não gostei, a tatuagem me convenceu. Bom, mas essas tatuagens de cadeia nem são tão feias, né? Eles fazem na cadeia isso. Eita, eu tô coringando as ideias. Ó, são uma bem feitinha. Normalmente é um palhaço, né? Conheça essas tatuagens de cadeia, cuidado pra não fazer uma coringa. Nossa Senhora Aparecida? Uma santa. Uma santa. Moço, não faz ideia. Caveira apunhalada. Caveira. Cruz. Águia pomba. Ah, que? Quer tatuar uma pomba? Folha de maconha. Saci Pereirei do Andy. Mulher nua. Significado da tatuagem de cadeia. Homossexualidade. Tatuagem de beija-flor. Homossexualidade. Oxi. Tatuagem de flor. Meu Deus, gente. Tem todo. Homofóbico, com esses presos homofóbicos. Não tem nada a ver isso aqui, não. Passa a passo. Aí tem o palhaço e o coringa. Aí eu tenho dois palhaços tatuados, ó. Tem esse palhacinho chorando. E tem... A polícia não gosta, não. Olha as coisas que eu tenho que fazer pra render o vídeo. Menina. Esse aqui é outro palhaço, ó. Esse é mais bonito, né? Eu gosto mais dele. Ah, inclusive, esse moletom gostoso que eu acabei de tirar, ó. É da loja, ó. Que bonitão. O dragãozão, que nem tu, hein? Tem que na descrição também. Tem que fazer o meu meu cheiro de pomba. Eu depois que meu marido foi preso. Vai pro pessoal. Eu depois que meu marido foi preso. Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato. Então tá, né? Eu também tô trancada dentro de casa. O meu preço dizendo que eu não saio porque eu não quero. O meu preço dizendo que eu não saio porque eu não quero. Acabei de falar isso, moça. Me respeito. Conta essa porra direito. Conta essa porra direito. Tá bom, não tem nada pra comentar, não. Não. Tô com medo de comentar e ficar caro. Qual o vício que a cadeia ensinou vocês terem? Não conhece o dedo. Qual o vício que a cadeia ensinou vocês terem? O meu, por exemplo, é chinelo. Gente, eu acho que toda visita eu tenho que ter um chinelo novo pra usar. Que isso? Não, não é possível que só eu seja assim. Ué? Ai, eu tenho igual. Meu, igualzinho esse. A gente tem muito em comum. Bora esses, tem esse daqui. Sério? Esse daqui. Agora me chama. Pra que tanto chinelo? Nossa, véi. Eu vou ver, eu vou ver. E o próprio chinelo, você não vê direito, né? Muito bom, abençoada, 011. Dia de visita. Nossa, gente, quanta música de fundo. Ai, não é porque o TikTok tem que botar a música como dar o copyright. Eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Eu vou cantar. Ih, o TikTok. Ah, eu tenho um perfum do Blau. Eu tenho um perfum. Nossa, gente, a mulher é rica, esse perfume é caro. Ué, ela vai arrumar a dona, véi. Nossa, é rica, não é? Nossa, é rica, não é? Nossa, é rica, não é? Olha, ela é rica mesmo. A Laura toma dois bães de semana e olha lá. Nossa, gente, até eu quero namorar ela agora. Olha o jeito que ela se prepara. Bonitona, né? Gente, ele não toma nem banho pra mim, vejo. Eu tô brincando, gente, eu não tenho ninguém, mas eu gosto de me colocar pra barra. Ela não vai aguentar um mês. Não tem nenhum tom. Ela é bem comprometida. Linda. Nossa, todas as mulheres são lindas, né? Eu acho que é... Eu tô dando em cima de todas, porque o marido tá preso, então eu tô solteira. Uma hora ele sai, né, grande? Uma hora ele sai. Uma gestão na casa de pé. Chinelinha branca, todo mundo. É... É... Ué, e aquele tanto lá, daquela sombra? Eu a sexta-meia cortando a mão, meu preso. A minha dona e minha cor... Ai, gente, muito eu pra agrandar meu presinho. Não vou mimar meu preso em cadeia. Não vou mimar preso em cadeia. Aniversário do meu preso em cadeia. Que da hora! Que massa! Eu não ganhei um bolo bonito desse jeito. Nossa, gente, que bolo sensacional. Poucas pessoas fariam isso pelas outras. Meus amigos cobram piques de três reais, gente. Oi? Vou ser sincera agora. Abriu parênteses aqui, um desabafo. Os caras ganham mais que eu. Muito mais que eu. Muito mais que eu, gente. Eu sou a pobrezinha do grupo. A pobre do grupo. Os caras ganham muito mais que eu. Fazem muito mais pública que eu. E vem me cobrar um pique de seis reais, mano. Sabe? Vai me cobrar um pique de seis reais, mano. Seis reais. Tá fazendo falta aí os seis reais? Você vai gastar em macon... Fica estressada com essa coisa, mano. Seis reais. E, ó, a moça aí, ó, fazendo um puta num bolso foda. De jacaré, da Lacoste. Moda casual, de luxo. Tá cheio confortável. Eu não tenho muitos sentimentos. Me cobrando um pique de seis. Eu nunca vou superar. Eu nunca vou superar aqui. Me cobraram um pique de seis reais. Sério, até agora eu tô em choque. O que eu levo na minha bolsa a dia de visita? Documentos. Hum, documentos. Dinheirinho. Dinheirinho. Produtinhos. Produtinhos. Pode entrar com isso? Hidratante labial. Ah, hidratante labial. Protetorzinho diário. Protetorzinho diário. É a pessoa ver isso aí? Escovinhar para as madeixas. Escovinhar para as madeixas. Justo, justo. Luzinho. 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 Xuxinha. Ah. Máscara para não ser barrada. Justo. Clara Silva. Fala bem dominão. Quero que eu fale mais o quê? Também. Nossa, gente, uma vez, falaram pra eu ficar reagindo na página de Twitter, eu fiquei o vídeo inteiro assim, ó. Legal. Não postei, né, porque não tinha conteúdo nenhum, mas, ó, tem o que falar, é a bolsinha dela, arrasou na bolsinha, amiga. É nóis, eu tenho uma coisa igual, ó. Como eu me arrumo pra ir ver o preso? Você passa por mim. Uma etapa lá no sofrimento. Tô chegando o meu preso. Um dia na prisão com a gente, são amigas, que são mulheres de preso. Uma etapa lá no sofrimento. A maioria tem essa música de fundo, porque é música, tipo, ah, eu vou sair da prisão, eu vou sair dessa, amor, tananá. Ah, legal, legal. É uma etapa de copyright, pelo menos eu vou ter que deixar algo bem menos interessante. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só de ser doado mesmo. Não é isso, né? Por que ela tá passando dentro? É porque eu acho que esse brilho que ela passou tem outra questão pra... Eu nunca vou ser tatuado o nome do meu namorado. Eu já falei isso, hein? Eu pagando qual língua? Luiz Felipe. Ah, isso ficou muito chato, né? Não foi uma só, foi duas. Só pra você entender o que é o cara aqui. O nome de alguém que só terminasse comigo. Eu não ia fazer nada. Óbvio. Ex-mulher de preso. Ah, ex-mulher. Eu sei que era, eita, óbvio. Foi preso por quê? Quando é que ele sai... É a primeira pergunta. Por quê? Ai, tá tudo junto de curiosidade. Ele não faria o mesmo por ti. Faria sim, faria sim. É o que as pessoas falam. Nunca na vida ia me sujeitar a isso. É o amor, gente. É o amor, gente. Tem que cooperar barreiras. O que bicho é esse? Não, mas eu entendo, ela deve ser foda, velho. Além de se aturar o cara que tá preso, A pessoa perguntando por que ele tá preso. Aí você não pode falar, tipo... Não é por trás. É meio pesado, né? Acho que de começar uma conversa. E não pode chorar, não. Engula o choro. Engula o choro, porque se não é vítima. A Juliette não pode. E se chorar é vulnerável. E se gritar é barraqueira. E se fala alta é surda. E se fala alta é surda. Ai, tadinha, gente. Não vamos... É difícil demais, cara. É, tá doido. Gente, tão na casa de pedra. Só me serviu. Pra ver quem tá aqui não vai. Ai, que louco! Só a minha dona e a minha coroa. Ele saiu? Que da hora, que da hora. Ainda saiu fazendo pé. Gente, o cara é Lula. Olha. Esse cara é muito... Eu ia falar que ele é loud. Ele é loud. Ah, o cara saiu, gente. Isso deve ser muito legal. Eu queria acompanhar alguém e ver a pessoa sair. Eu segui uma menina que ela tinha aquelas tornozeleiras, sabe? E aí, quando ela tirou, eu fiquei muito feliz por ela. Eu nem sei o que que ela fez. Mas espero que não seja muito pesada. Porque, ó... Vamos ser sinceras. Tem crimes que não que isso é fazer. Não, ó... Vamos ser sinceras. Não que eu falei pra polícia, não. Mas ok para a Eduarda, ok. Tipo assim... Ah, foi preso porque... Usou droga. Não, ninguém vai preso porque usou droga. E daí, o que que eu tenho a ver com isso? Sabe? Ai, gente... Mas eu sou negou em curso, tá ligado? Libera, solta os cachorros. Da Ana Maria Braga, gente. Eu não quis chamar vocês. Que se eu te pagar em curso? Pelo amor de Deus. Eu achei que eu tô defendendo vocês. Polícia, eu não tô defendendo ninguém, tá? Eu... Ai, eu sou negro. É, eu sou muito negro. Quando eu passo pelo scanner quatro vezes e dá alteração. Quando eu passo pelo scanner quatro vezes e dá alteração. E pedem pra mim fazer agachamento três vezes. Por dentro, tô chorando de medo de não deixarem eu entrar. Mas fico esperando com cara de deboche. Mas fico esperando com cara de deboche. O que 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 tá? Meu, eu também sou muito debochada. Não dá, velho. Ô, mas por que que mandou agachar se ela enfiar coisa, né, dentro dela? É isso? Mas se agachar, não vai descer. Não faz sentido isso aí que a menina faça um exercício antes de entrar, gente? Olha. E agora eu fomejo. Pronto, agora eu vou ser presa também. Gente, tô brincando. Pessoal, vamos brincar. Gente, por favor. Por favor. Ela tá morrendo de medo. Vamos. Oi, nós estamos entrando aqui, nós é parça. Vocês pedem qualquer coisa eu faço, tá? Tá de boa. Eu mando coisa pro preso de vocês, se vocês quiserem. Gente, esse foi um vídeo. Gostar? Gostar? Espero que sim, porque talvez eu não goste daquilo. Depois desse vídeo, o índice de prisão subiu tudo atrás de mim. Mas, enfim, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Não é? Se inscreve-se, like. Meu canal de lives, é. Canal de lives. Se inscreve. Até a próxima. Essa já virou as escala. Oi, meia, gente. Eu já tô muito rapper. Tchau, meus loucões louconos desse Brasil. Essa é doada. Tá vendo aí? Totalmente respeitoso vendo esse nicho na rede ao lado. E o pior que segura, porque essa rede me indicou um. Aí eu, uai, caramba, o que é isso? Eu comecei a ver quando eu vi, eu acho que ia te mostrar um. Que é muito fora da sua realidade. Então, assim, momentaneamente, né? Eu posso ir preso a qualquer instante, né? Não a qualquer instante, porque eu ainda não cometi um crime. Mas eu posso cometer um crime a qualquer instante. Todo mundo tá desse jeito, cara. Aí é bom que se eu entrar no Big Brother, ele escorte essa parte e aí... Tá vendo? Ele é culpado sim, ele assumiu que podia ir preso a qualquer instante. É assim que funciona. Tirado contexto. Tirado contexto. E até a próxima. Tchau.